Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo que eu já me faço ainda bem sempre aqui no canal, é uma rotina e te vou mostrar-vos a minha rotina de férias, eu decidi não mostrar as coisas óbvias, ou seja, esfregar os dentes, pentear o cabelo tomar um pequeno almoço, porque eu achei e se vocês já percebem que eu faço, é um bocado óbvio colocar um vídeo, então decidi não colocar digam o que é que vocês acham nessa parte de não ter colocado, acho que é demasiado óbvio, se vocês é a primeira vez que estão a ver o meu canal, meu nome é Glória E aí pessoal, subscrevam-se se vocês curtem assim dos meus vídeos coloquem like e vamos mais aí começar com o vídeo Mosca! Bom dia pessoal, então eu quando acordo, eu acordo sempre destapada porque está imenso calor sempre com os peixes fora dos lençóis e a primeira coisa que eu faço é ir logo para a janela ver como é que estava o tempo, hoje estavam 34 graus e vi logo o que é que eu podia vestir mais ou menos Uma coisa que se tornou indispensável na minha rotina é ir buscar logo um copo de água fria, mesmo gelada Tem-se tornado realmente hábito eu ir lá para fora para o meu jardim relaxar um bocadinho para o meu copo de água antes de começar o dia Depois gosto imenso de dizer olá aos meus quãezinhos a lady é muito mais querida como vocês conseguem ver ela fica sempre um bocadinho comigo com as vestinhas E depois vou tomar um bom banhinho sabe-se sempre bem com água mais fria do que quente porque pronto, está muito calor Algo que eu gosto imenso de fazer por causa da maquilhagem por apanhar muito sol é dar assim uma lavagem à face eu não faço isto todos os dias mas tento fazer pelo menos uma vez por semana E depois como eu retiro sempre mal a maquilhagem porque é uma coisa muito má antes de ir dormir eu gosto de utilizar este produto da Garnier só para retirar assim o resto da maquilhagem que não sirva a lavagem Depois gosto de colocar um creme facial porque tem a pele muito seca principalmente no verão e também coloco nas pernas e por sobre o corpo Eu não tenho grandes cuidados com o meu cabelo mas gosto imenso de colocar os produtos só para hidratar as pontas sempre que é verão e fica o cabelo bastante seco Maquilhagem pessoal então eu no verão não gosto assim utilizar muito a maquilhagem sempre que estou a suar então eu coloco o corretor para iluminar assim nas olheiras e depois um bocadinho também na face como se fosse para servir de base mas nada de mais pó para mim é essencial no verão porque estamos a suar cheio nesse calor e assim fica tudo no sítio e depois um rimelzinho é indispensável pessoal um rimelzinho pelo menos no verão pessoal eu gosto de estar totalmente descontrida em casa não vou sair de casa por exemplo hoje então isto é completamente um look que eu lhe diria é algo super simples se são uns calções e uma camisola espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou estar fora a partir do dia 13 de agosto por isso eu quero agendar vídeos para não ficar com o canal parado por isso digam-se faz favor nos comentários abaixo que vídeos é que vocês querem ver eu estou a pensar a gravar já para este domingo um vídeo de favoritos já não façam nem esse tempo os favoritos de julho digam nos comentários abaixo o que é que vocês querem que vídeos querem se acham boa ideia se não acham e já pessoal eu gosto muito de vocês e pau pau ok já estou aqui a entrar noutras cenas tchau pessoal tchau tchau